Amor, segura. Que estranho. É um avião, não é? Nossa, que estranho. Olha lá. Olha lá. Ei, Nelson. Na frente. Olha lá em cima. Do céu. Olha lá em cima. Não sei. Olha lá. Olha aqui. Olha como é que está. Estrela. É cadê? Não é não? Meu Deus do céu. É uma estrela. Olha como é que está ficando. Olha que é aquilo, hein? O céu do céu do museu de cor. Olha, tem umas estrelas aqui. É meio, uma graça. Olha. Tipo soltando assim. Tá certo. Olha aí. Tá só paneta, hein? É assim? É do jeito que nós vimos quase não é. Ah, bem. Tá se acabando. Era uma bola assim, ó. Que é assim, não ali, ó. Ah, mãe. Não consigo filmar, não? Derrumar aquilo ali. Ah? Derrumar. Não, é um avião. É um avião, ó. É papai, é um avião. Meteoro, vó. Meteoro. Meteoro. Meteoro, ó. Olha lá, olha. Acabou. Acabou mesmo. É fogo mesmo. Acabou mesmo. Mas ele cai. Vai. Vai lá. Que é aquilo, hein, cara? Cara, e é grande aquilo. Ah, ah. É grande. Estranho, né? Está indo de pedaço, ó, tá vendo? Ah, aham. Como se fosse um meteoro. Como se fosse um avião, né? Um equipamento. Um equipamento também, ó. Está rápido demais. Acabou. Desintegrou-se. Sai só o rastro. O que é? Você sabe o que é?